Na época do Mensalão, que a gente tem ideia do que aconteceu naquele período, que dinheiro comprava a política. Hoje, meus amigos, não é só grana que você vai conseguir o apoio de muitos políticos lá em Brasília. Inácio tenta fazer isso desde o primeiro momento que ele sentou nessa cadeira, o jeito que foi, da maneira que foi, tudo que a gente viu. Não é só grana, porque se fosse o fator dinheiro, ele teria um apoio gigantesco, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Os projetos dele só passam quando ele realmente libera milhares, milhões de reais do dinheiro público, do dinheiro do pagador de impostos. Uma pesquisa foi realizada hoje, divulgada hoje, pelo Instituto Coaeste, onde aponta que quase 50% dos deputados já dizem que a situação dele está insustentável. Insustentável. A pressão... É que o Lira, diante de tantos esses acordos e barganhas, ele não quer tocar o botão ali, porque se ele realmente tocar, apertar, Inácio está encrencado. E é por isso que a sociedade brasileira tem que fazer realmente uma força-tarefa para pressionar todos esses abençoados, que está vendo a destruição do Brasil acontecer dia a dia, ainda tenta, na sua cara, na maior cara de pau, tentar mostrar para a gente que está tudo bem. Mesmo muitos deles dizendo que a situação de Inácio está insustentável. Hoje, para vocês terem uma ideia, Fernando Haddad acabou elogiando, sem querer, acabou elogiando o presidente Bolsonaro, mas praticamente na fuça de Inácio. ele não tem cacoete para ser ministro de economia, muito menos ministro de alguma coisa. Foi taxado como o pior prefeito da cidade de São Paulo. O cara que consegue ganhar de Luiz Erundina e Pita, aí vocês têm uma própria imaginação do que essas pessoas estão fazendo lá. Porque a aprovação de Inácio, quando ele vai nos lugares, sem ser em ambientes controlados, ele é extremamente vaiado. Gostaria que vocês respondessem aqui no campo de comentários. Não é só a falta de apoio popular, meus amigos, que ele não consegue se sustentar. É que o brasileiro está totalmente insatisfeito com tudo, as maldades, as barbaridades. Na terça-feira ele vem e chega e fala que ainda bem que teve um desastre aéreo por causa de uma empresa brasileira. Chega lá numa situação desesperadora que está o nosso irmão Gaúcho. Fala que vai torcer para a Grêmio e para a Inter. Combina com o fotógrafo lá, um ambiente perfeito, para ele poder sair como salvador da pátria. O fotógrafo mandando as pessoas se afastarem, expulsando as pessoas. Isso aí realmente mostra que a derrocada política dele é grande. A gente vai mostrar vários fatos aqui, muita coisa acontecendo. Essa pesquisa acabou deixando ele extremamente irritado. Imagina, ele repassa todo tipo de emenda PIX, as emendas do orçamento do relator agora. Antigamente era o orçamento secreto, agora é o orçamento do relator. E não consegue apoio. Aí ele tenta colocar a esposa dele para ver se dá um ar feminino ali, se alegra as pessoas. Ela vai lá e sempre piora tudo. Com aquelas barbaridades. Ontem mesmo passei aqui, o irmão dela ganhando boquinha lá na prefeitura de Cabo Frio. São situações realmente bárbaras. Uma aberração maior do que a outra. E eu vou mostrar tudo aqui. Vai compartilhando o vídeo, solta o dedinho no like. Tem muita notícia, ajuda muito o seu like, que ajuda a engajar aqui dentro da plataforma. O seu comentário, de tudo que a gente passa aqui. Já aproveita e se inscreva no canal. Venha fazer parte da nossa família. Às vezes eu sei que esquece. Clica no botãozinho vermelho ali e tal. Clicou, pronto, já está inscrito. Tenho aqui aquele recado importante para todo mundo. O mercado digital é uma possibilidade nova de muitas pessoas com telefone celular faturar um dinheiro realmente considerado. Por semana, meus amigos, por semana. Então, vale a pena vocês prestar atenção nesse recado muito importante que eu tenho aqui. Vejam o vídeo e a gente volta. Eu tenho uma ótima oportunidade para a gente passar aqui. Estamos novamente com aquele grande momento de ajudar as pessoas a conseguir trabalhar com o mercado digital. Olha que mensagem bacana aqui da nossa amiga Ana que eu estou colocando aqui para vocês. Ela fez um desabafo aqui. E assim como ela conseguiu, você também vai conseguir. Olha o que ela coloca. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que era maluca por trancar a faculdade de enfermagem e me jogar no novo mercado, o mercado digital. Foi desafiador? Com certeza. Mas só assim que vi minha vida mudar. Comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje ela já está ganhando 2 mil dólares por mês. Trabalhando em casa, trabalhando na internet, com o mercado digital ganhando em dólar. Então a gente vai deixar aqui a oportunidade para todo mundo. Você que quiser fazer parte. O endereço está bem aqui. Olha, uma dica. A minha esposa fez. E realmente está sendo um divisor na vida da gente. Ela fez. Está aplicando os métodos que ela aprendeu com o Tiago através da nova escola. E está fazendo uma diferença danada. Principalmente em momentos como agora. A gente tem que buscar caminhos para fazer a diferença, meus amigos. Está bom? Está aqui o telefone logo abaixo do Tiago Gomes. É uma opção fantástica para todo mundo prosperar nesse momento. Uma possibilidade muito boa. Muitas pessoas estão obtendo resultados maravilhosos. Eu posso sempre aqui. Imagina ganhar em dólar trabalhando no Brasil. Principalmente num momento como esse. Então vai lá. Pega sua aula gratuita que está aqui no link logo abaixo. Não deixe realmente de fazer parte de todo esse processo de ensinamento. Vai ser realmente um divisor de águas na sua vida. Assim como foi com a nossa aqui em casa. Está bom? Vamos começando. Olha que a notícia que deixou o Inácio extremamente abalado. Reprovação de Lula sobe quase 50% entre deputados. Sua situação, situação desse desgoverno está insustentável. Ele não consegue se firmar como um representante da sociedade brasileira. E por que isso acontece? Porque, meus amigos, conforme eu falei no começo, não é só dinheiro que move mais. O deputado, o político, que quer estar ao lado de uma pessoa que deveria ter uma representatividade grande, como presidente da república, ele quer também chegar nos locais com esse mesmo político e ser aclamado pela população. Não, não ambientes controlados. MST, estudantes, sindicalistas, essas pessoas apoiam o Inácio. Todo mundo está careca de saber. Mas o que esses políticos precisam é que o José da padaria apoie ele também, que a dona Maria, ali da confecção, o apoie, que o Manuel do Mercadinho apoie, ou seja, as pessoas comuns. Que ele ande numa avenida tranquilamente, que ele chegue na avenida paulista agora lá em São Paulo, ande tranquilamente, todo mundo aplaudindo ele, igual fazem com o presidente Bolsonaro. E não é isso. Ele coloca... O povo no sul, quantos vídeos a gente viu aqui dos militantes dele atacando o pessoal que está numa situação difícil. Aí depois eles são obrigados a pedir desculpa. Então, essas pessoas inventam todo tipo de situações, criam todos esses mais bárbaros absurdos, sabem que não vão ser punidos, não vai ter crime de fake news que nem existe, não vai ter justiça, botando eles na cadeia, muito menos inquéritos. A gente está vendo aí nitidamente. E o povo brasileiro, quanto mais enxerga isso, mais revoltado fica. Mais revoltado. Aí vem a esposa dele, tenta dar uma lacrada aqui, uma lacrada lá, passa vexame, toda vez é desmascarado. Viu o caso aí dos purificadores? Foi cair na ideia de Felipe Neto de fazer um piques para comprar purificadores para o Rio Grande do Sul. Imagina a primeira dama, sendo que tem condições de ir ali, abrir o cofre, pega 5 milhões, compra e manda. E podia comprar muito mais. Precisou de uma vaquinha para comprar esses purificadores? Encabeçado por ela e o tal do Felipe Neto? Então a gente vê que o negócio deles não é ajudar. O negócio deles é ostentar. Mostrar uma situação que todo mundo sabe que não é. O ano passado eles ficaram praticamente o ano inteiro viajando. Com aquela desculpa que ia trazer recursos para o Brasil, mentira. Mentira e todas as promessas desse homem. Não tem uma, umazinha sequer, que realmente ele consegue mostrar. Não, ó, falei e fiz. Aqui. Mais uma falsa promessa de Lula. Governo prometeu o plano de segurança para a Amazônia, mas nada foi feito em um ano. Absolutamente nada. E nada será feito. Aqui, o plano de segurança, até o Estadão reclamando, colocou militares em alguns pontos para dar uma maquiada, só que todo mundo está vendo que a Amazônia, nem ele, muito menos Marina, muito menos essas pessoas que falam tanto em cuidar de pautas ambientais, não estão fazendo absolutamente nada. Nada. A perspectiva desses personagens aí são as piores. Olha, esse cidadão aqui é omitido a entendedor de política ambiental na Globo. Isso aí não deve regar nem as plantinhas da casa dele. Mas, vejam, ele critica, mas sem mostrar aquela mesma raiva que ele tinha do presidente Bolsonaro, que ele escrachava. E agora, os maiores índices de desmatamento, de queimadas, está vindo nesse desgoverno. Olha o que eles falam agora. Eles ficam aí, ó. Que é o breve fogo de combate a incêndios florestais num ano em que o calor e a secura determinaram o segundo ímpio. Agora, o problema é o calor e a secura e o El Ninho. O El Ninho leva a culpa de tudo. Um número recorde de fogos de incêndio. Antes de chamar a arte, eu vou reproduzir os dados da Associação Nacional de Servidores Especialistas em Meio Ambiente, a SEMA, Servidores Públicos Federais. A nota relembra o que o INPE já apurou no primeiro quadrimestre de janeiro a abril. Registrou-se no Brasil mais de 17 mil fogos de incêndio. Esse número é 81% superior ao mesmo período do ano passado. E algo inédito, em 26 anos de apuração desse dado, pelo Instituto Nacional de Peixe... Algo inédito, nos últimos 26 anos, que é medido, todos esses dados, essas análises, essa pauta, nunca se viu tanta queimada e desmatamento, o próprio jornalista da Globo. Mas a questão ambiental não era de Bolsonaro. Passei aqui já em vários vídeos. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? A Dilma tinha uma planilha, um estudo detalhado, mostrou para ela ali. Tudo bonitinho, ó. Vai acontecer isso, isso e isso, se tiver enchentes gigantescas. Ela tinha. O que ela fez? Ela rasgou o estudo, foram milhões de reais, jogou na lata do lixo. Pergunta se ela está sendo responsabilizada, acusada de todos esses absurdos. Agora eles estão caladinhos. Caladinhos ela ali ganhando 300 mil reais por mês, lá dos BRICS. E o povo do Rio Grande do Sul, que ela se fez politicamente lá, passando por tudo isso. Só que quando a gente fala que é povo pelo povo, eles ficam indignados. Porque se ficar esperando agora ajuda de governo, nada vai acontecer. E sabe quem está fazendo a diferença? Gustavo Lima, Pablo Marçal, Luciano Hang, Fernando e o Sorocaba, essa dupla maravilhosa sertaneja, vão construir várias casas para o povo lá no Rio Grande do Sul. O que o governo já deveria estar fazendo, está aí a dupla, né, bolsonarista, conforme a imprensa gosta de rotular, fazendo acontecer. Olha só que vídeo fantástico. Gente, esses meninos têm um coração que, olha, não cabe neles. Vamos aqui ver. O arco explodiu. Esse projeto que vai implantar algumas residências, algumas casas na cidade de Rocaçales, no Rio Grande do Sul, que foi uma cidade que sofreu muito com as chuvas. A gente tinha uma projeção de fazer 40 casas, e essa projeção já se superou em muito. Posso dizer que pelo menos 20 casas a mais já estão garantidas, depois daqueles stories que a gente postou, muita gente quis entrar também. Uma das coisas que eu achei muito legal desse projeto é que apesar das casas serem pequenas, são casas para suportar uma família nesse momento de crise, as casas estão sendo colocadas em terrenos de até 200 metros quadrados, que é um tamanho bom. Ou seja, as pessoas no futuro podem ampliar essa casa, né? Ou elas podem até fazer uma casa nova na frente, ou nesse mesmo terreno, que tem 200 metros quadrados, uma casa mais ampla, a casa dos sonhos dele. Então, eu achei muito legal. Logicamente, a casa vai estar num local onde não tem problema com chuva, com água, com fluxo de água, como aconteceu. Isso é utilizar a fama? Que as pessoas deram para essas pessoas tão bondosas para ajudar os outros. Ficar esperando de governo, eles estão lá, batendo cabeça, só fazendo política, só fazendo política. Esses aqui, que no período eleitoral, muitos artistas, que eram do lado do presidente Bolsonaro, queriam até censurar, queriam acabar com a carreira deles, mas agora fazendo a diferença. O que o governo não faz, eles estão fazendo. Num primeiro momento, entrega essas casas, aí depois a pessoa vai melhorando, e fazendo do gosto dela, conforme vai passando o tempo, e as coisas vão melhorando. Vejam só como são as coisas. Como são as coisas no nosso país, os malvadões é que estão fazendo o bem aí para as pessoas. É realmente... A gente consegue definir... As coisas bem nítidas para todo mundo ver. Quem que faz aqui para a nossa sociedade? Parabéns ao Sorocaba, a essa dupla maravilhosa de pensar no povo brasileiro, num momento como esse, que as pessoas mais têm essa necessidade. e não ficar esperando esses políticos aí. Aqui, ó. Olha o dado que saiu. O Brasil tem o menor IDH entre os 30 países que mais pagam impostos do mundo. A gente paga impostos. De Suíço... De Suíço... Nem o que o Suíço paga imposto, a gente paga aqui. E tem o pior serviço público do mundo. O pior. Perguntei. Escola. Vai aí, escola. A escola estadual ou federal do seu filho, para ver como que é o ensino. Infelizmente, catastrófico. Catastrófico. Segurança o brasileiro já não tem. Saúde, então, nem se fala. Falam tanto de SUS, 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 vivo SUS. Tem os artistas, né? Vivo SUS. Para nós, o SUS. Para eles, Albert Einstein, né? E Ciro Libanês. Aqui, para terminar, o Haddad hoje. Sem perceber, ele elogiou Bolsonaro e falou que havia determinação política com o presidente Jair Messias. E o Inácio ficou revoltado. Sem querer, essas pessoas, meus amigos, acabam falando aquilo que o povo sabe e a verdade. Olha. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Falando português, claro. Só que havia determinação política, que durou 5 anos. Havia determinação política. Coisa que não há nesse governo. O negócio é taxar, tomar, levar aquilo que é seu. E não te dá nada em troca. Nada em troca. Absolutamente nada. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, mostre para mais pessoas as atitudes dos nossos heróis sertanejos, a diferença tremenda que eles estão fazendo. Mostre que essas pessoas que eram rotuladas como as malvadas, é que realmente estão fazendo. Essa situação catastrófica de Inácio, insustentável. Passe aí adiante. Solta o dedinho no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Deixe seu comentário aqui. Quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui logo abaixo. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Fique sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Ui. Tchau. 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 Tchau.